Fechei meu coração pra balanço Joguei a chave fora e talvez Não abra para amar mais ninguém Depois do mal que ela me fez Eu tô traumatizado até hoje Com medo de amar outra vez Será que alguém consegue Tirar esse medo de mim? Se eu devo acreditar em amor Pra esse sofrimento ter fim Olha eu tô carente sem Tô numa solidão sem ninguém Já faz bastante tempo que eu nem Imagine dar um beijo em alguém O medo é bem mais forte que eu Eu olho o coração e diz que não Porque eu já fiz jura de amor E sobrou pra o meu coração Tenho medo de quebrar a cara Amar de novo e ser ilusão Eu perco de ser feliz Só penso que vai dar tudo errado Eu nunca tive sorte no amor E é meu coração que sai machucar Olha eu tô carente sem Tô numa solidão sem ninguém Já faz bastante tempo que eu nem Imagine dar um beijo em alguém Fechei meu coração pra balanço Joguei a chave fora e talvez Não abra para amar mais ninguém Depois do mal que ela me fez Eu tô traumatizado até hoje Com medo de amar outra vez Será que alguém consegue Tirar esse medo de mim Se eu devo acreditar em amor Pra esse sofrimento ter fim Olha eu tô carente sem Tô numa solidão sem ninguém Já faz bastante tempo que eu nem Imagine dar um beijo em alguém Olha eu tô carente sem Tô numa solidão sem ninguém Já faz bastante tempo que eu nem Imagine dar um beijo em alguém